Aí galera, Reinaldo King 4x4 mais uma vez com vocês! E Arthur King 4x4 mais uma vez com vocês! É isso aí galera, dessa vez agora para fazer um lançamento Aliás, essa semana é semana de lançamento, tá? Vai sair uns 6, 7 vídeos aí de lançamento agora no canal Que a gente está precisando fazer, os clientes estavam pedindo E estamos desde a quarta-feira da semana passada Ou seja, vai fazer uma semana agora na próxima quarta-feira Que nós estamos aqui com algumas coisas para lançar e estava sem tempo De tanto trabalho que está tendo, graças a Deus Pessoal, vamos lá! Nós vamos lançar agora umas capas para as geladeiras que nós não temos ainda E lançar também capa para a porta-pote que o pessoal está pedindo Então fique atento aí que vai ser muito interessante para vocês É mais produtos, mais acessórios aí para a galera do Overland Do campismo, do trailer, do motorhome, ok? Então vem comigo! Que coisa mais lindinha aqui, ó A gente vai pegar essa geladeira que é da marca Draha Que além, ó, tem diversos modelos, inclusive está em promoção no nosso site Nunca teve preço igual está tendo o preço dessas coisas aqui, tá pessoal? Essa linha aqui, ó, essa aqui é a linha branca A preta e branca, tá? Essa aqui Essa branca e essas pretas tem dois anos de garantia total E essa linha cinza aqui, ó, essa linha mais escura, que é a linha cinza Tem três anos de garantia do compressor também E dois anos total Pessoal, geladeirinhas que vai até menos 20 graus Todas elas com Bluetooth e aplicativo celular Mas o que a gente quer mostrar aqui agora? A King 4x4 só trabalha com geladeiras que dá no mínimo dois anos de garantia, tá? Nós vamos mostrar agora as nossas capas Ó Tá vendo, pessoal? Aqui, ó D30 é porque é a Draha 30, tá? Todas feitas em lona de capota marítima Super resistente É umas capas brutas pra caramba E nós estamos lançando tanto da D30 Quanto da Draha CBX40, tá? As modelos Black Black 30 e Black 40 Já vai ter no Mercado Livre Vai ter no nosso site E o link vai estar embaixo na descrição Tem o título embaixo na descrição Vocês cliquem aí e vai estar o link de compra delas, tá bom? Então nós vamos montar ela aqui na geladeira pra vocês verem como fica Olha lá, pessoal, ó Tá de noite agora, tá? Então por isso que essa capa fica um pouco mais... Não tá tão nítido assim o vídeo, tá bom? Mas deixa eu ver se eu consigo ilumiar Ah, deu uma ilumiadinha e melhorou, tá vendo? Aproveitando, pessoal Pra mostrar pra vocês Aqui, ó Ela tem um zíper, tá vendo aqui, ó Um zíper desse lado aqui E outro zíper do lado de lá Tem um recorte pra você colocar a mão aqui também Tem velcro aqui, ó Velcro aqui também Olha lá, ó Então a sua geladeira anda protegida E a parte De... Como fala? A parte de... De... Do motor de ventilação, pessoal Olha lá, ó Que legal, tá vendo? Fica tudo aberto Certo? Então a sua vai abrir a geladeira aqui Só abrir aqui em cima Aqui, ó E fica chique no último Pra abrir a geladeira Olha lá, logo daqui em 4x4 Aproveitando aqui que a gente... Essa geladeira tá em cima da gaveta Já mostra, pessoal, Arthur Nós temos essa gaveta também, ó Olha lá Aqui tá uma trava Dá pra vocês verem aqui, olha lá Arthur vai puxar a trava do lado de lá Puxa a trava de segurança Aí ele vem aqui Aperta o botão pra baixo E agora ele estica aqui a geladeira Olha que legal, ó Tá vendo, ó Aí ela vai embora, ó Sai pra fora da picape Da sua caçamba, tá vendo, ó Tá vendo? Vai perdoando aqui Que tá uma parte do escritório Tá o chameque Isso ali que é um... Um rolão de fio... Ô, rolo não Uma caixa de folha sulfite Tá vendo, pessoal? Aqui nós tem simplicidade, né, Arthur? Ela tem simplicidade Mas ela trabalha direitinho E gosta das coisas boas E atende bem os clientes Isso que é importante Cliente bem atendido Rápido e rasteiro É, né, Arthur? Vamos pra cima Pode fechar Pra fechar a mesma coisa, pessoal Ela não fecha Olha lá, ó Ele apertou aqui a travinha Ela vai parar aqui, tá vendo? Aí ele aperta a trava de novo E toca ela pra frente Olha que bonitinho Essa é a gaveta corrediça da Draha Nós temos elas É... Padrão E depois tem uma que foi estreitada 6 centímetros Que a gente tem ali no site Que é pro trole novo também Tá bom? Então, pessoal De antemão é isso aqui Agora nós vamos fazer o vídeo Depois da próxima Que vai ser a CBX40 Essa capa ficou bonita Bem acabadinha Ficou legal Pessoal, o pessoal fala Ah, mas não coloca a bolsinha Coloca não sei o que Pessoal, se a gente colocar tudo isso Vai encarecendo demais O pessoal quer proteger a geladeira Quanto mais firula a gente fizer Nas capas Mais caro vai ficando E o pessoal não quer comprar Então a gente tem que fazer uma Que sirva a todo mundo Que a intenção é Proteger as geladeirinhas Pra poder não estragar ela Não bater coisa dentro do carro Não ficar... Como fala? Arranhando tudinho Então é essa a intenção Tá bom? Pessoal, então Como eu disse O link está aí embaixo Não deixe de se inscrever no nosso canal Ative o sininho Compartilhe com os amigos Dá um likezinho aí Que ajuda bastante E vamos nessa Um abraço a todos E fiquem com Deus E fiquem com Deus